Música Fala pessoal, fazendo aqui um videozinho extra exclusivo de indicação de canais, certo pessoal? Cada um, dois canais parceirizam que vou indicar por dois motivos, um diferente do outro. Primeiro que vou indicar pra vocês é o Zuei Android, certo pessoal? Maninho tá começando aqui com o canal dele, até com 28 inscritos. Parceiros, convoco vocês a se inscrever no canal do cara, ele tá bem bacana, é bem participativo. No primeiro contato, você já fez um videozinho divulgando a gente, ó. Cara participativo, inscrito fiel, com certeza vocês podem confiar, certo pessoal? Tem um gameplay de Minecraft, acaba com um probleminha aqui, ó, no Critical. Você já conseguiu resolver, ó. Videozinho de zoeira, videozinho de zoeira, Minecraft. Esses aqui, ó, o YouTuber Simulator, certo pessoal? Se inscreve no canal do cara, vamos ajudar ele a crescer. Quanto mais inscrito ele tiver, melhor ele vai pensando no conteúdo, é bem bacana o canal, certo pessoal? Zuei Android, link na descrição. E o outro canal que eu tô indicando pra vocês, de modo extra originário, é o MouseNic. Por quê? Eu recebi um comentário desse inscrito, que tava pensando assim, ah, vou desistir do canal, não tá arrebento, tá horrível no canal. Não, não é assim. Nenhum canal com 5, 6 vídeos de um mês vai fazer muito sucesso. Mas já tá com 25 inscritos. Tem que pensar assim, ó. O canal não é só ficar famosinho. Ah, vou ganhar dinheiro, vou ficar rio de dinheiro. Não é Anderson Nunes, Filipe Castanharo, Davi. Não, a gente vai crescendo devagarinho. Eu faz pouco tempo perdi o meu canal, tava chegando nos 100. Perdi de começar do zero, agora já tô chegando nos 300. Mas assim, ó, vou dialogrando com o pessoal, a gente tem que fazer uma rede, um contato, um youtuber, certo, pessoal? Então tá aqui, ó. Então, vamos dar força pro MouseNic, vamos deixar ele se acabar, vamos dar chegando nos 100. Rapidinho, tem manifesto, o DSKPist, o PubNight Spread, certo, pessoal? É um pouco bacana de assistir, bem descansado, conteúdo bacana, ela vai evoluindo no conteúdo, assim que for pegando confiança, pegando sinto, pegando a manhã de ter um seu canal, ela vai evoluindo, certo, pessoal? Então, se inscreva no canal do MouseNic e se inscreva no ZoeAndroid. Abraço, pessoal, e até a próxima.